Deixa eu me explicar, começar me explicando, até porque eu entrei atrasada aqui. Porque eu tentei de todas as formas não deixar o celular nessa posição, né? Eu gosto dele virar do modelo YouTube. Só que eu tentei de tudo, eu fiz de tudo e ele não quer virar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Quando eu viro, ele diz que tá errado, que não tá legal, não é pra ficar daquele jeito. Então, foi isso que aconteceu. Eu entrei na live certa? Nem sei se eu entrei na live certa. Calma aí, deixa eu ver aqui. É, entrei, tá aqui. Então, por isso até que eu tô avisando vocês, deu um probleminha aí. E eu não consigo, então, virar a câmera. Então, hoje nós vamos fazer desse jeito, eu não sei se foi alguma atualização do Facebook, que de repente ele tá... Tô vendo aqui só um... Gente, as coisas hoje pra mim não tão funcionando aqui na minha casa. Eu não consigo virar. Tá, tá o áudio e vídeo tá ok. Então, é isso. Eu não vou conseguir virar, então não sei se foi alguma atualização, não sei o que foi que aconteceu. Então, excepcionalmente hoje, teremos a live nesse modelo. Não sei se é o meu aparelho, não sei, não sei. Não sei. Mas vamos começar, então, desejando uma boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Pra quem não me conhece, eu sou Priscila Bergauzer, professora de crochê. E hoje estamos com mais uma live círculo acontecendo aqui na página do Armarinho São José. E na aula de hoje eu trago pra vocês a proposta desse porta-copos caracol que eu trouxe aqui pra vocês. Daqui, é claro, ele tá um pouquinho maior, eu trouxe ele maior. Ele tá um pouquinho maior do que um porta-copos. Eu vou mostrar as medidas. Mas eu quero que vocês tenham em mente as possibilidades a partir daqui. Então, a partir daqui você tem um porta-copos, a partir daqui você pode fazer um kit, né? Um conjunto de suplá. Vocês podem fazer tapete, vocês podem fazer qualquer item pra decorar e deixar a sua casa ainda mais linda, independente da época do ano. Isso aqui é totalmente... Dá pra fazer pro Natal? Dá pra fazer pro Natal. Isso aqui é atemporal, vocês podem fazer pra qualquer época do ano, tá bem? Então, eu trouxe pra vocês. Esse é o modelinho. Algumas pessoas já me seguem, já conhecem o ponto. Esse aqui é o lado direito. Aqui eu fiz um rabicózinho com um tasselzinho. Esse aqui, ó, é o avesso. Então, ele fica bonito das duas formas. Só que no avesso ele tá uma peça lisa, tá vendo, ó? Lisa. E na frente você vê que ele já tem textura, né? Então, você vê aqui, ó, que ele tem textura. Então, é isso aqui que vocês vão aprender na aula de hoje. Barroco número seis. Eu vou passar já a cor pra vocês. Esse aqui eu fiz no barroco número seis. Pri, posso fazer no fio de maria? Posso fazer no fio meu guru? Não posso fazer no fio charme? Gente, vocês podem fazer no fio que vocês quiserem. O fio vocês que mandam, tá? Só que é aquela coisa, a gente sabe que se eu pegar esse trabalho e fizer no fio de malha, por exemplo, eu vou ficar com umas carreiras e pontos bem grandes. Essa é a tua proposta? Então, manda ver se essa for a sua proposta. Então, é uma coisa mais delicadinha, mais cheirarão. Fio amigurumi, fio charme. Vai demorar um pouquinho mais, as carreiras ficarão menores. Mas você vai conseguir confeccionar a tua peça, tá bem? Ah, Pri, dá até um enfeite aqui pra parede, ó. Dá, dá um enfeite também pra parede, gente. Eu amo crochê por causa disso, porque tudo é possível. Então, aqui eu trago a versão, né, de porta-copos. A foto que eu postei também, eu trouxe na versão de porta-copos. Mas agora, explico pra vocês isso. Então, vocês podem fazer kits de porta-copos junto com um kit de suplá também. E vai ficar bem legal. Eu usei, então, o Barroco Maxcolor número 6, agulha 4 milímetros. 4? 5. 5 milímetros que eu usei de agulha, tá bom? Então, você que vai fazer juntinho comigo, já corre, pega os materiais pra você já aprender a fazer aqui. Porque é bem rapidinho e é padrão de pontos, é repetição de padrão de pontos. Então, pega aí a agulha e o fio. E eu já vou passar o peso da peça e todas as outras informações pra vocês, tá bem? Bom, temos aqui, então, a peça. Como vocês podem ver, olha como é que ela fica com uma textura bem diferenciada no lado direito da peça. No lado de trás, fica aí uma textura um pouquinho mais lisa, mas dá pra usar dos dois jeitos, ó. Tanto de um lado, quanto do outro. Então, eu chamei caracol, porta-copos caracol, por conta disso. Porque a gente vai trabalhar as carreiras, os aumentos, não vai fechar a carreira, vai continuar de forma espiral. E aí, quando terminar, ele vai terminar mais alto aqui, né? Então, aí eu fiz esse parcelzinho aqui pra dar um diferencial, gente. Apenas isso. Então, gente, essa passinha aqui, ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Pesa cerca de 23 gramas. Lembrando que o fio... Que o barroco Maxcolor, ele tem 400 gramas, ou seja, dá pra fazer bastante, hein? Dá pra fazer bastante com um novelinho de 400 gramas, dá pra fazer bastante. Então, usei aqui apenas 23 gramas. Dá pra vocês verem. Eu tirei o negocinho dele hoje aqui, aí eu já não gostei, ó, porque já manchou, já. Eu tenho, eu sou meio, ah, devia ter tirado o plástico azul, agora já foi, porque eu tirei. Bom, ele ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, sem contar a carreira aqui. Sete carreiras com um tamanho de... Eu não vou contar a última carreira, tá bom, gente? Treze centímetros. Treze centímetros. Vamos lá, então, iniciar? As suas informações, a quantidade de carreiras e as medidas. Pri, já esqueci tudo. Eu também esqueci. Tudo que eu falei, eu esqueci. Gente, por que precisamos de uma agulha um pouquinho mais grossa? Porque senão o nosso trabalho fecha, ó. Ele não tá fechadinho, ó. Tá vendo, ó? Tá retinho, ó. Não tô ajeitando. Do jeito que eu jogo, ele fica. Então, eu não consegui ser feito com a agulha quatro, por exemplo. Só com a agulha seis. Cinco, perdão. Agulha cinco, tá? Então, o fio que eu vou utilizar é o Barroco Maxcolor. Número seis. Na cor Castor 7603. E esse aqui é um novelo de 400 gramas. Tecs de 885. E ele tem 452 metros. Eu nem sei. Cada um desse, desse daqui, ficou 23 gramas. Esse aqui ficou grande pra um porta-copos, hein? Porque, no geral, porta-copos, eu faço um pouquinho menor. É que eu não... Eu tinha um aqui. Ó. O tamanho que eu faço de porta-copos, no geral, é esse tamanzinho aqui, ó. Então, olha a diferença. Ele ficou grande. Eu podia ter feito menor, claro. E aqui, só pra vocês terem uma ideia, minha garrafa, ó. No porta-copos que eu tenho aqui, sobra... Olha, imagina nesse aqui. Sobrou bem mais. Né? Mas, Pri, você que quis fazer ele maiorzinho assim, sim. Eu que quis testar ele maiorzinho. Então, ó. Esse porta-copos aqui, ele tem de tamanho... 10,5. Esse aqui já ensinei aqui. Já ensinei. 10,5. Então, ficou um pouquinho maior. Ficou com 23 gramas. Mas, ou seja, dá pra fazer bastante, né? Dá pra fazer bastante. Vamos lá, gente. Ó. Eu não sei se tá ficando... Vou tentar trazer aqui pra cima. Eu tô vendo pelo meu celular. Pra não ficar na frente dos comentários. Acho que aqui tá uma altura boa. Eu vou tentar não descer tanto. Então, vamos lá. Anel mágico. Barroco 6. Agulha 5. Anel mágico. Coloca a agulha aqui por baixo. Traz a de cima. Gira. E faz uma correntinha. Opa. Para subir. Fechando. Gente, isso aqui... Só pra vocês saberem, tá? É adesivo de unha. Que eu coloquei. Porque não deu tempo de eu pintar minha unha. Mas, eu coloquei todos os lados. E aí, ó. Ele sai, tá? Mas é adesivo de unha. Não é esmalte. Então, ignorem, por favor. Anel mágico. E vamos colocar aqui oito pontos baixos. Então, eu tenho um. Já. Dois. Correntinha não conta como ponto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Oito pontos baixos. Deixa eu confirmar aqui. São oito mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Exatamente. Oito pontos baixos. Correntinha não conta como ponto. Fecha. Fechamos aqui o anel mágico. Com oito pontos baixos. Nós vamos iniciar já na segunda carreira o nosso padrão de pontos. E o nosso padrão de pontos... Não vou fazer ponto baixo aqui. O nosso padrão de pontos vai consistir da seguinte forma. Bora lá comigo, hein, gente? Laçada na agulha. Coloca a agulha no primeiríssimo ponto aqui. Que a câmera não quer focar. Mas é no primeiríssimo ponto. Vai puxar uma laçada e vai segurar na agulha. Você vai ficar com três. Então, essa primeira aqui... Ó, essa primeira aqui, você vai passar por dentro dessa segunda aqui, tá? Essa aqui. Então, ó. Vou repetir pra não perder. Então, ó. Laçada na agulha. Coloca a agulha no ponto. Puxa mais uma laçada segura. Essa laçada que está próxima ao gancho. Você vai passar por dentro dessa daqui. Segura assim, ó. Desse jeito. Aí, você vai ficar com dois. Você vai laçar novamente e vai tirar dois. E essa minha carreira é uma carreira de aumento. Então, como é uma carreira de aumento, eu vou precisar fazer dois pontos para cada ponto à minha frente. Ou seja, ao final dessa carreira, eu terei que ter 16 pontos no total. Então, já tenho um aqui. Vou para o próximo no mesmo ponto. Laçada na agulha. Coloca a agulha no... Vamos ver se ele vem. No mesmo ponto aqui. No mesmo ponto, tá? Puxa a laçada pra cima. Essa primeira laçada passa por dentro dessa daqui. Aqui, às vezes... Aqui, esse ponto, gente, é jeito, tá? Passou, vai ficar com dois. Ficou com dois, laça novamente e tira tudo. Laçada, coloca a agulha no ponto. Puxa mais uma laçada, segura. Pega essa laçada aqui, passa por dentro dessa daqui. Aqui, eu queria fazer de uma forma que vocês conseguissem ver. Mas, eu tenho que segurar aqui, ó, na base. Porque, se não segurar na base, você não consegue fazer o ponto, olha. Você vai enroscar, você vai fazer um monte de coisa e não fica legal. Mas, gente, esse ponto, ele não tem segredo. É sempre a laçada na agulha, como se fosse fazer um meio ponto alto. Coloca a agulha no ponto, puxa mais uma laçada. Aí, vai pegar essa primeira e vai passar por dentro dessa daqui, ó. Desse jeitinho. Tem que segurar aqui na base mesmo, ó. Ó, vocês estão vendo eu segurar. Passa por dentro, traz pra cima, laça e tira dois. É... Eu tô tentando o meu melhor aqui, pra mostrar pra vocês. Pra imagem ficar perfeita. Mas, eu espero que vocês estejam conseguindo entender. Então, é sempre assim, ó. Laçada. Coloca a agulha no mesmo ponto. Porque, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar aumento em todos os pontos. Então, vai puxar uma laçada, vai segurar. Pode subir a laçada, não faz ela apertada, não, tá? Senão, vocês não vão conseguir fazer. Aí, vão segurar aqui na base, ó. Como é que eu tô segurando aqui, ó. Com a mão esquerda. Segurou, apoiou, passa por dentro desse daqui, ó. Dentro desse daqui. É uma máquina teária que parece que vai voar. Passou, segura, não fecha. Aí, vai ficar com dois. Laça e tira tudo junto. E assim, vocês vão seguir até o final da carreira, fazendo esse padrão de pontos. E, nesse caso aqui, aumentos. Esse ponto, gente, depois que você pega pra fazer ele, que você consegue entender a lógica dele, ele é muito fácil pra fazer. No começo, os primeiros pontinhos da carreira acabam sendo mais chatos mesmo. Tá? Isso é normal. Porque você precisa ter essa habilidade de segurar aqui, ó. Então, até que você tenha essa habilidade, ele pode ficar um pouquinho complicado pra você trabalhar. Eu vou colocar o celular aqui na minha frente, porque eu tô perdendo. Como eu tô habituada da outra forma, eu tô saindo do centro aqui do vídeo. Então, pode ser um pouquinho complicado aí pra quem tá começando. Mas, nada que alguns pontinhos você já não pegue o jeito, viu? Porque ele não... Não é difícil. É, Thelma, eu falei aqui no começo da live que dava pra fazer. Um kit de porta-copos com um kit de suplá tudo junto. Falei pras meninas aqui. A Cléa Satil. Estou encantada com o armarinho. Gostaria de fazer uma bolsa, mas ainda não sei qual melhor linha e fundo para colocar. Boa tarde. Boa tarde, Cléo. Tudo bem? Bem-vinda. Tem muita opção, né? Tem muita opção. E, realmente, isso é muito complicado, porque o ideal, Cléo, é assim, a gente saber para que você quer a bolsa. É pra ir pra praia? É pra ir no mercado? É uma bolsa para mercado? É uma bolsa para feira? Ou é uma bolsa que você vai usar ali de uso pessoal e vai carregar celular, carteira? Então, tudo isso altera, né? Fica complicado. Por exemplo, se você falasse pra mim, eu quero uma eco bag, eu te falaria náutico e pode usar fio de malha ou pode usar também o fio flat, que fica muito legal, entendeu? Ah, se você falar, eu quero uma bolsa para passear, tal, 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 fio de malha, tal. Então, assim, tem opções, sabe? Que dá pra trabalhar. Então, por isso que não dá pra generalizar e já te passar, assim, qual seria o melhor material para você confeccionar a bolsa. Ah, primeira, segunda, terceira carreira, então. Pri, não fecha carreira. Não, não vamos fechar carreira, tá? É, nós vamos continuar daqui direto, trabalhando em espiral. Então, nós não fechamos e iniciamos carreira, nesse caso. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente dar sequência igual fazemos nos amigurumis. Então, laçada na agulha, coloca a agulha lá no primeiro ponto. Eu não uso marcador, tá, gente? Só que como eu tenho dois pontos aqui, eu sei que esses dois pontos são aumentos. Então, é o início da minha carreira aqui. Mas você que gosta de usar marcador, use marcador, tá bem? Então, aqui, ó, primeiro ponto da carreira, eu vou com uma laçada na agulha, coloco a agulha no ponto, puxo uma laçada seguro, e vou fechar, né, e fazer o ponto que vocês aprenderam agora na primeira carreira. Nessa carreira, nós vamos trabalhar uma sequência de um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento, mas sempre trabalhando nesse padrão que nós fizemos aqui, desse ponto fantasia. Então, eu já fiz um solteiro aqui, agora eu vou fazer um casado. E pra isso, laçada na agulha, coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada, e vai fazer o ponto. Então, vai pegar esse fio mais próximo do gancho, trazer pra dentro desse daqui. Desse jeito. Ficando com dois, laça, tira tudo. E, como esse ponto aqui é aumento, repita, então. Gente, vocês estão conseguindo ouvir minha máquina de lavar? Dá pra ouvir daí? Porque ela tá tão alta aqui, que parece que tá me incomodando. E aí, segue, ó, com um ponto, um ponto. E um aumento no próximo. Meu Deus, a máquina vai voar, gente. Ó, um ponto e um aumento. Vai pro próximo. Um ponto. E um aumento. Um ponto e um aumento, tá? E vai seguir até o final da carreira. Bom, chegando, então, aqui ao final do último ponto. Pra iniciar a próxima carreira. Como eu falei pra vocês, aqui é tudo repetição. Então, vocês vão continuar a fazer isso daqui pelo diâmetro desejado. Ó, eu fiz uma carreira de ponto baixo. A segunda do ponto de efeito e a terceira também. E eu já tenho aqui, ó, seis centímetros já de diâmetro. Seis centímetros de tamanho. Então, assim, é só continuar os aumentos agora, gente. Então, a próxima carreira seria dois pontos e um aumento. A seguinte, três pontos e um aumento. A quarta, e sim sucessivamente. Quatro pontos e um aumento. Cinco pontos e um aumento. Seis pontos e um aumento. Até que você tenha o diâmetro desejado. No meu caso aqui, como eu falei pra vocês. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Não estou contando essa carreira de acabamento. Com um, dois, três, quatro pontos e um aumento, ó. Então, com quatro pontos e um aumento. Lembrando que eu estou trabalhando com barroco Maxcolor número seis. Então, ó. Um, dois, três, quatro e um aumento. Então, vocês vão seguir até o tamanho desejado. E sim, Maria Rita. Pode fazer um suplá com essa técnica. Pode daqui fazer um tapete também. Usando esse ponto. Fica muito legal. Então, é esse aqui, Polly. É esse aqui que você está vendo. É um porta-copos, tá? Então, vocês podem continuar agora os aumentos de forma crescente. Como vocês podem ver, ó. Então, enquanto uma carreira tem um ponto e um aumento. A outra são dois pontos e um aumento. A outra, três pontos e um aumento. Está aqui, né? Eu estou sem óculos, gente. Quatro pontos e um aumento. E assim vocês vão indo. Tá bem? Assim vocês vão indo. Essa aqui, lembrando, ela ficou bem grande. Ela ficou com uma... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras com 13 centímetros. Comparado a esse aqui, ó. Que é menorzinho. Ele ficou bem, bem grande. Mas, como deram ideia aí, poderia até ser para uma xícara, né? O pires e a xícara aqui. Então, vocês fazem a diferença aí no porta-copos. Aqui é só para vocês olharem a diferença de um menorzinho. Esse menorzinho aqui, ele tem 10 centímetros. Bom, vocês vão continuar daí, então. O tamanho, como eu falei para vocês, é uma peça rápida. Vocês vão manter esse padrão. É só aumento e não tem diminuição. Ó, então, chegando no último ponto, você vai trabalhar o seu aumento, certo? Então, eu já tenho um ponto aqui, ó. Vou refazer esse ponto aqui com vocês. Então, no último aumento da carreira, você faz o último ponto aqui, né? Normal. Penúltimo. E o último, você vai fazer da seguinte forma. Você vai fazer três correntinhas. Três correntinhas. Uma, duas e três. Três correntinhas. Vai voltar no mesmo ponto que você faria o aumento. Vai voltar nele. Vai prender com um ponto baixíssimo. Por que, Pri, você está fazendo isso? Porque, esse espaço aqui, eu vou colocar esse tasselzinho aqui, ó. Então, por isso que é importante deixar esse espaço aqui de correntinhas. E foi o que eu fiz. Eu fiz três, mantive o aumento. E ainda... E ainda... Deixei o espaço pra colocar o tassel posteriormente. E feito isso, eu consigo fazer agora o ponto de acabamento. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que eu fecho a carreira, dando a altura na carreira. Porque ele vai ficar uma carreira mais alta que a outra. Já deixei o espaço do tassel. E já venho para o ponto fantasia aqui. Que é o ponto cianinha. É claro que aqui vocês podem mudar. Vocês podem fazer ponto picô, ponto leque. Vocês podem colocar o acabamento que quiser. Pode fazer só ponto baixo do jeito que vocês quiserem, tá bem? Aqui, eu optei por cianinha. Porque eu acho que esse ano eu sou fã de cianinha, né? Como vocês podem ver, eu aplico cianinha em várias peças. Então, lembrando que aqui eu já prendi, ó. Com ponto... Baixíssimo. Então, eu vou fazer uma corrente. Vou no ponto seguinte. Vou pegar um zoom aqui. E aí, eu vou no ponto seguinte. Coloco a agulha. Puxo a laçada. E simplesmente faço o baixíssimo deslizando o ponto pra dentro, ó. Corrente de espaço. Vai no próximo ponto e faz o baixíssimo. Pra essa corrente de espaço, ela não dá aumento na peça. Ela dá um pequeno... Ela não aumenta. Ela, tipo assim, ela abre, sabe? Então, às vezes, até se o seu trabalho tiver emborcado aí, ou encubocado, pode fazer esse ponto aqui que ele abre um pouquinho, tá? Não é um aumento, assim, gigantesco. Mas é algo que assenta a peça, sabe? Então, ó, correntinha. Não pula nenhum ponto. Vai no seguinte. Desliza a agulha. Puxa uma laçada e faz um baixíssimo. Correntinha. Próximo ponto. Puxa uma laçada. Desliza pra dentro da agulha. Aqui, ó. E faz um baixíssimo. E segue até o final da carreira. Lembrando que, quando vocês viram que eu tava fazendo devagar agora, então, a gente acaba fazendo mais solto, né? Quanto mais devagar a gente faz a peça, o ponto, a carreira, mais solta fica, né? Mais solto fica o ponto. Quando a gente tem o costume de correr com a peça, correr com a carreira, a gente acaba deixando um pouquinho mais apertado, tá? Então, atenção nesse equilíbrio aí. Cheguei ao final aqui, também faço ponto baixíssimo, uma correntinha, posso cortar e arrematar o fio. Aqui, eu não vou fazer isso, mas já posso arrematar se eu quiser. Então, vocês já percebem que ele já deu aquele efeito aqui que ficou uma carreira maior do que a outra. Ficou a carreira maior do que a outra, corta pra finalizar o que eu tinha deixado aqui. Aqui, ó, uns fiozinhos, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem, ó. Tá? O tamanho, vocês podem usar um cartão, uma capa de CD, uma capinha de caderno, enfim, o tamanho que vocês quiserem. Corta, e aí, junta quantos fios vocês acharem necessário. Ó, dobra aqui no meio, fazendo um ezinho. Coloca dentro aqui do ponto, ó. Lá dentro daquelas três correntinhas que vocês fizeram aqui pra fechar a carreira. Coloca, passa por dentro aqui tudo, ajusta, ajeita pra ficar bonitinho. Aí, vai aparar aqui e tá pronto. Aqui, gente, ó, eu penteei, tá? Eu peguei aquele pente de gato, de ferro, e dei uma penteadinha aqui, tá? Dei uma penteadinha. E essa foi a peça da aula de hoje aqui. Vocês podem pentear ou não, vocês podem deixar sem pentear, só com... Deixa eu levantar aqui um pouquinho, pra vocês terem, ó. Falei pra vocês, eu coloquei aqui na frente. Pra vocês terem ideia, ó. Aqui eu não prendi, né? Mas, ó. Mãe e filha. Então, imagina se vocês tivessem feito aqui, Um kitzinho de suplá e outro de... De porta-copos, olha que legal. Tirar esses fios daqui, né? Que fica mais bonito. Mas, ó, um kitzinho de suplá E de porta-copos. Olha que legal, tá vendo? Fica muito legal, gente. Uma ideia bem bacana aí. Quem quiser, pro final do ano, fazendo as cores do Natal, Usar dourado, ou usar o encanto de qualquer cor. Porque o encanto é muito lindo pra várias cores, né? Então, vocês conseguem fazer outras, né? Outros tons. E, gente, pode usar a criatividade de vocês aqui. Pode colocar, fazer esse babado aqui, né? Esse barrado num fio dourado. Pode fazer... Se tiver aí o amigurumi brilho, pode fazer também. Gente, ó. É criatividade de vocês agora. Eu gosto de coisas mais assim, sabe? Com uns tons, assim, mais rústicos. Eu gosto desse jeito. Mas, vocês aí podem fazer da forma que mais agradar vocês. Tá bem? Então, aqui é só uma sugestão mesmo. É isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Uma peça que é fácil, sim. Ela é rápida. Rende bastante. Então, tem várias opções pra vocês presentearem aí. É só pegar o jeito mesmo de fazer o ponto. Não é um ponto difícil. Você precisa sentir um jeitinho. Então, os primeiros pontinhos, você vai ficar ali. Você vai sentir uma dificuldade. Mas, depois que você pega a forma de como segurar o ponto. Vamos dizer assim, né? Com a mão que você tá segurando ali. Você segura o ponto. Deslancha e vai que vai, tá? Gente, obrigada pela presença de vocês, tá bom? Se cuidem. Fiquem com Deus. Bebam água. Bebam bastante água, por favor. O rinho agradece. A pele também. Nesse calor, por mais que tenha chovendo. Se hidrate. É de dentro pra fora. Tá? De dentro pra fora. Pra ajudar a regular nosso corpo. A regular a temperatura. Fiquem com Deus. Beijo grande. E a gente se vê domingo que vem. Tchau, tchau, gente. Ai, excelente feriado, né? Que amanhã é feriado. Então, ó. Aproveitem. Descansem e crochetem bastante. E se fizerem, me marquem, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.